Tô mimada demais nesse Rio de Janeiro, olha a minha paixão, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por comida japonesa e o Sochi mandou aqui em casa, olha isso, gente, juro que dá até dó de desmanchar, de tão lindo que tá, mas tá tão saboroso, sério, que não vai ter como, não, vai ficar durante muito tempo assim, não, muito obrigada, Sochi, gente, olha que capricho, gente, mandaram tudo aqui, que coisa mais linda, tô apaixonada, vamos que vamos devorar esse japa. Olha só o KM de vantagens, quase pronto pra receber, LM Além do Tempo, hoje a grande estreia, tudo sendo preparado por aqui, vai ser demais. Olha só o que o Rio de Janeiro recebe também, minha lojinha oficial de produtos Além do Tempo, olha só que incrível, vou mostrar aqui pra vocês o que temos, olha só, temos vários bótons, olha que lindos que ficaram, tão maravilhosos. Temos aqui também, olha, camiseta, olha que linda que ficou, gente, tem copo, ai, eles deixaram tudo organizadinho aqui, eu não vou nem focar que eu sou desastrada, gente, vai que eu derrubo tudo. Olha só, tem necessaire, ah, vê, essa tá muito linda, olha só, tem mais algumas outras aqui, olha que lindas as fotos. E pra quem me perguntou se o álbum ia virar CD, sim, e tá disponível aqui na lojinha dentro do KM de vantagens, olha só que lindo que ficou, gente. As músicas, o CD todinho, e ó, tem também moletom, ficou tão lindo, sério. Então, pra você que vai estar aqui no KM de vantagens, os produtos oficiais serão vendidos somente dentro da casa, então pra vocês garantirem e levarem uma lembrança muito especial do show. Olha, tem faixinha também, gente, ai, eu amo, eu amo. Deixa eu mostrar só mais de pertinho pra vocês verem, gente, os moletons, tem um material tão incrível, quentinho, maravilhoso, olha só a qualidade. Os produtos são maravilhosos, tem a camiseta também, de diversos tamanhos, essa aqui em PB e essa daqui com cor, olha que linda. E tem com essa estampa e essa aqui também, ó, muito linda os tamanhos, gente. Tem pra todo mundo, pra todo mundo, a loja tá refleta de coisas maravilhosas e você que vem pro meu show, não esqueça de passar aqui, viu? Ah, que emoção, gente. Vai rolar passagem de som agora. Daqui a pouco eu começo a me arrumar. E ó, tem um recado pra vocês. Eu vou tá aqui no show, mas quem não tá presente vai poder me ver um pouco antes de acompanhar os retórios do show. Às 15 horas começa o programa da Eliana, especial Dia das Crianças, e eu não esqueça de assistir porque tá muito legal. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje já estamos aqui no Rio de Janeiro e teremos o show, nosso primeiro show Além do Tempo, da Larissa Manoela. Bem, será muito foda do KM de Vantagens. Lembra do que? Amanhã é a estreia do show Além do Tempo. E vai ser como? Fala pra nós aí, Fala. Vai ser pesado demais. E o que? Final de semana que... Já começamos a produção. Tremendo São Coquinha, né? Nossa senhora. A gente já tem 15 minutos pra terminar isso. Ai! Zaynopskis! Larissa Manoela! É, Larissa Manoela? Hoje ela faz show no Rio de Janeiro, sabia? Hoje ela faz show no Brasil. Como é que é outra? Aqui, boy chiclete. Ela faz o que? Trazeria te conhecer, viu? Vamos lá, do Tempo. Que lindo. Que lindo. Trazeria te conhecer, viu? E aí Gente, olha que abuso Obrigada, bom beijo, tá esse negócio, viu? Beijo E aí, RJ, daqui a pouco, hoje, aqui no Caio de Vontade e Calma, às 19 horas, eu espero todos vocês pra gente ficar além do tempo Obrigada Obrigada E aí